E aí galera Mais um skin bacana do Vegeta Agora ele como um Super Saiyajin nível 3 Esse que eu estou é o nível 2 Então deixa eu fazer a demonstração aqui do nível 3 Pra vocês verem como é que é A mesma versão dos skins aí anteriores Tá bem bacana o nível 3 O cabelão, a roupa, o padrão Bem bacana Tá bem bacana E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.